Esse é o Ford Territory na versão Titânio, é a versão topo de linha, vamos conhecer tudo que ele entrega de tecnologia embarcada, ficha técnica, preço e lá no final do vídeo vou deixar o preço das duas versões disponíveis à venda aqui no mercado brasileiro. O visual do carro ele agrada, tem detalhes com acabamento em cromado e também em preto fosco sem pintura nas caixas de roda. Esses são os faróis aqui do Ford Territory, Titânio, que são 100% LED, tanto farol alto quanto farol baixo. Aqui nós temos uma grade frontal com acabamento em preto brilhante e também aqui nós podemos notar que ele conta com câmera 360 graus posicionada acima do logo Ford. Descendo nós vamos ter aqui o DRL em LED, também o farol de neblina, temos o acabamento na parte inferior aqui dos para-choques, em preto fosco sem pintura e ainda na dianteira ele conta com os equipamentos, sensor de estacionamento dianteiro, temos o Park Assist, o ACC, que é o controle de cruzeiro adaptativo, que vem com alerta de colisão frontal com frenagem autônoma. Vem com rodas de liga leve aro 18 polegadas diamantadas escurecidas ao centro. E se você gosta de novidades automotivas como essa, se inscreva no canal e deixe seu like, que a gente posta vídeos novos toda semana das novidades da linha 2021. Vem com retrovisores com piscas integrados na cor do veículo e ele é rebatível e tem aqui câmera 360 graus posicionados nos retrovisores. Conta com acabamento das maçanetas cromados, chave presencial e na parte inferior da janela você pode notar que também conta com esse acabamento com friso cromado. E a coluna B vem com acabamento em preto fosco sem pintura. Temos um rack de teto aqui na cor cinza, também conta com teto solar panorâmico, como vocês podem notar, antena do tipo barbatana de tubarão e ainda na traseira ele conta com esse aerofólio bem discreto, limpador desbastador, friso cromado se estende por baixo aí da janela traseira. O Ford Territory conta com a nomenclatura Territory acima do logo da Ford. Vem com essas assinaturas em LEDs aqui nas lanternas traseiras. Na parte inferior do para-choque conta com acabamento em preto fosco sem pintura. Aqui esse difusor na cor cinza claro e saídas de escapamentos cromadas duplas. Porta-malas que tem capacidade de 348 litros, sem a tampa pode chegar até 420, mas não é seu ponto forte. Nós temos um porta-malas todo revestido com bancos bipartidos e iluminação interna. E posicionado aqui abaixo nós vamos ter o estepe que é de uso temporário. É equipado com motor 1.5 turbo somente a gasolina, que gera 150 cavalos de potência e um torque de 22,9 kgfm. Isso associado a uma transmissão automática do tipo CVT de 8 velocidades. E o seu consumo segundo o Inmetro é de 9.2 km por litro na cidade e de 10 km na estrada com gasolina. E interessante que você consegue acionar o motor por aplicativo. O acabamento interno do carro é um dos seus pontos fortes, além do conforto e tecnologia embarcada. Ele vem com bancos com revestimento em couro, na tonalidade clara. Você pode ver que os bancos tem revestimento em couro perfurados. Muito bacana. Aqui no centro do banco traseiro você tem aqui um encosto de braço, que também é um porta-copos. Portes traseiros, traz o acabamento aqui com black piano imitando madeira, na verdade. Também temos aqui maçanetas e o comando do ouvido elétrico com detalhes em cinza. Lateral das portes com acabamento em couro, na tonalidade clara. Aqui nós temos um pequeno porta-objetos e saída de som abaixo. Ele entrega um espaço para os passageiros traseiros muito bom. Está regulado para mim que tem 1,70 km lá na frente. Então, até para quem tem uma estatura maior, vai se acomodar com bastante conforto. Temos saídas de ar aqui traseira com acabamento em black piano e cromado, como vocês podem ver. E mais uma saída USB aqui abaixo, para os passageiros traseiros. O túnel central é praticamente reto. Então, é mais um ponto para conforto aqui dos passageiros traseiros. Além disso, ele conta aqui com alças traseiras e também iluminação com lâmpadas amarelas. E aqui nós temos o teto panorâmico, que vou mostrar para vocês em detalhes agora. E este aqui é o comando para acionamento do teto panorâmico. Teto panorâmico, eu acho que é um item que deixa o carro bem mais sofisticado. Deixe aí nos comentários se você gosta ou não de teto panorâmico. E chegando aqui no acabamento das portas dianteiras, segue a padronagem da traseira, com detalhes aqui com acabamento em black piano, imitando madeira aqui na lateral, maçanetas na cor cinza. Esses são os comandos dos vidros elétricos, retrovisores, são bem diferentes dos tradicionais da Ford aqui no Brasil. Podem notar. A lateral das portas também continua com acabamento em couro, com detalhes aí em cinza aqui na parte inferior, porta-objetos dividido em duas seções aqui, na verdade, né? E saída de som na parte inferior. Esses são os ajustes elétricos aqui do banco do motorista, que possui ajuste inclusive de lombar. O comando de abertura do bocal de abastecimento fica posicionado do lado aqui do banco do motorista. O painel dos instrumentos, pessoal, é totalmente digital, possui três configurações, o clássico, agora vamos colocar aqui o fashion, que é esse que estão mostrando no vídeo, e também temos o modo esporte, que é o modo que eu mais achei interessante. Esse é o volante multifuncional com revestimento em couro, detalhes com acabamento em cinza, tá? Do lado esquerdo aqui você consegue acessar as funções do painel de instrumentos, e do lado direito você tem os comandos para você acessar as funções da central multimídia. O interior aqui do território é um destaque, que ele vem com acabamentos em couro, também com detalhes em black piano, também os detalhes em madeira, que são presentes aqui nesta versão. A central multimídia é um show à parte, pessoal, ela é toda intuitiva, sensível ao toque, você consegue arrastar e colocar aqui a configuração que melhor lhe convir, então ela conta aqui com configurações compatíveis com Android Auto e também Apple CarPlay, como vocês podem ver. Ela possui tela com 10 polegadas de tamanho, e além disso você consegue acessar aqui a visão 360 graus aqui do carro, que eu achei muito bacana. Então se alguém passar aqui ao redor do carro, ela consegue te informar, inclusive quando você abre a porta e fecha, fica informando aqui na central multimídia, olha que bacana. E com isso você consegue arrastar e colocar qual que é a visão que melhor lhe convém, te dar mais segurança para manobras. Essa é a chave presencial, e esse carro também tem partida para o botão, sem grandes novidades. E aqui nós temos os comandos, pessoal, parecendo um piano de sistema de ventilação, do alto do sistema do ar-condicionado, pisca-alerta, desembaçadores, dianteiros e traseiros, com detalhes, com acabamento em cinza, contrastando aí com o acabamento do couro, da tonalidade clara. Aqui nós vamos ter saídas USBs, e também esse porta-objetos, que ele fecha aqui, mais uma tomadinha 12 volts, tá? Olha, ele tem essa gaveta, espécie de gaveta que ele fecha, com detalhe cromado. E aqui nós temos a alavanca de câmbio, que vem com detalhes, com acabamento em preto e cinza, e também cromado. Freio de estacionamento eletrônico, do lado nós vamos ter aqui, as posições da alavanca do câmbio, o sistema Start-Stop, o modo Sport, um botão aqui sem funcionalidade. E esses são os comandos de assistente de estacionamento automático, e o Park Assist. Também aqui descendo, nós vamos ter o botão aqui, para ligar e desligar, os avisos sonoros dos sensores de estacionamento. E aqui pessoal, nós temos uns atalhos, para você acessar as funções, da central multimídia, pouco tradicional, né? Mas você acionando esses comandos aqui, você consegue ter as mesmas funcionalidades, do sensível ao toque, lá dos comandos sensível ao toque, na central multimídia. E aqui nós temos, um porta-objetos, que tem abertura através desse botão, bem bacana e sofisticado, um porta-objetos bem fundo, lá todo emborrachado no final. Os preços sugeridos do Ford Territory, na versão SEL 1.5 Turbo, EcoBoost GTDI, parte de R$ 179.900. Essa versão que estamos apresentando, que já é a versão Titânio, com mesma motorização, parte dos R$ 197.900. Preço sugerido do site da Ford, de fevereiro de 2021, e pode ter variações de acordo com a região do país. E pretendendo adquirir veículos Ford, aqui da região de São Paulo, entre em contato com o parceiro do canal, no telefone aqui abaixo, que nos apoiou cedendo o veículo, para estar produzindo conteúdo atualizado, para vocês. Um abraço a todos os nossos inscritos, e até o próximo vídeo!